Hello, 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 meus amigos, tudo bem? Eu vim pedir desculpas a 9 mil pessoas que já tinham assistido o vídeo anterior. O vídeo anterior teve alguns problemas aí, porque quando saí eu mostrei os documentos, né? O passaporte, não. Os documentos que eu ia fazer o passaporte, neste caso. Então, e com isso o YouTube me penalizou, neste caso, e removeu o vídeo, removeu a monetização. Então, o vídeo não está disponível. Então, eu irei voltar a reeditar essas partes que eu estava a exibir o documento. Neste caso, vou tapar ali com alguma coisa. São as penalizações do YouTube. Com o dia, estou a me acostumar com algumas penalizações que eu não sabia. Por exemplo, tem música que a gente adiciona e dá um BO. Algumas imagens que dá um BO. Mas a gente vai se acostumar com isso tudo. E muito, 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 muito obrigado pela audiência, meus amigos. E desculpa mesmo, desculpa mesmo. Eu não sabia que ia dar esse BO. E se tiver assistido esse vídeo, pode só deixar rolar aí na tela só. Porque é um conteúdo que talvez algumas outras pessoas aí ainda não viram. Deixa o like, deixa o vídeo a rolar se já tivesse visto. E se ainda também, veja o vídeo, deixa teu like, comenta bastante. Muito, muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. O vídeo vai rolar. Simbora! Bom, apesar das pessoas serem muitas, né? Mas os departamentos também eram muitos. Então não demorei muito. E aqui está... É de levantar o passaporte no dia 11 de 12, né? Bom, hoje eu vou dar início de um grande sonho que eu tenho. E qual é este sonho? Sim, grande sonho de ser mochileiro, como meu pai Guto diz. Ele sempre diz que, olha, Nathaniel, o Moçambique já é pequeno para si. Você tem que viajar, você tem que sair fora. Então hoje, depois de tanto tempo que eu fiz a marcação do meu passaporte, neste caso, a imigração mandou-me mensagem aqui no celular. Olhem só, meus amigos, aqui está. Caro cidadão Nathaniel Madeira, informamos que o seu agendamento com o código que é para a emissão de passaporte foi aprovado e dirige-se a DPM, cidade de Maputo, no dia 27 de 11, às 7h30. Então estão, neste momento, 6h39. Então vamos sair de casa para poderem fazer isso. E acredito que muitos dos amigos também têm falado muito, muito sobre este caso mesmo. E olha, soltou aparecer um chinês aqui. Têm falado muito sobre isso, sobre fazer o passaporte e tal. Então vamos dar início a isso. Eu marquei este agendamento há um tempo atrás. Só que é só agora que eles aceitaram a minha solicitação. Então simbora lá fazer esse passaporte. É o primeiro passo. O segundo, vocês já sabem, a gente vai ter que viajar, mas não sei quando, mas a gente vai viajar. Eu tenho fé que a gente vai viajar para conhecer o mundo, o Brasil, o África, tudo. Então, chega de enrolação. Agora vamos à vinheta. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Nathaniel Guambe do canal Pedaço Africano. Eu falo de Moçambique, especificamente atualmente na província de Maputo, no distrito da Catembe. Então é isso mesmo que eu viro lá no início do vídeo. Simbora, simbora. Ver se a gente consegue tratar este passaporte. E vocês aí deste lado vão ter que me acompanhar deixando like, comentando, partilhando. Porque mais um vídeo é mais uma alegria. Simbora. Música 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 Amor na mindifunze ni maitai hayi Usina chita ime si tepotai Usina chita ime ni mizaitai Mangana baime ya nabela mashai Muda mupakare mutu anteo Mapera pondu kusimiteo Benda kafugula kashawe anteo Ndakona ni mugu sagami zero Ndifunze ni apachisa Bebi ganti tuzumisa Gime mugu nisosa Ine ni natoka Bebi kwa ine ni maloza Nalumbia ni kuronga Bom pessoal agora é o momento De preencher uns documentos Aí então por isso que O pessoal tá assim agitado Então tem as pessoas Especializadas em preencher O próprio documento que faz Um certo biscado aqui então Ele já está aqui a preencher o meu documento O pedido de passaporte neste caso Aqui está Bom meus amigos Depois de muito muito tempo Parece que já chegou a hora De a gente tratar o passaporte Só estou à espera do agente Aqui da imigração Para poder tratar Bom apesar das pessoas serem muitas Mas os departamentos Também eram muitos Então não demorei muito E aqui está É dever levantar o passaporte No dia 11 de 12 Então o passaporte custou 2.400 O normal Aqui está Passa do documento Bom finalmente saí E a minha opinião é a seguinte Eu acho que as pessoas São atendidas rápidas Assim por ser uma instituição Que mete mais muito dinheiro Para o governo Então para vocês terem noção São 2.400 Medicais Que são 200 reais Nesse caso Então Se fosse um lugar Como o hospital E outros vários lugares Eu acredito que seria Muita demora Mas esses valores São muitos Eu acho que o urgente É mais que esse valor De dois De qualquer coisa Então daqui Quero vos informar Também que a minha avó Já voltou Eu tinha esquecido Mas a Olinda revelou Aí no vídeo passado Ela está aqui Em Maputo Então Eu estou aqui A procura de alguma coisa Na cidade Para comprar para ela Como um presentinho Como um presente De boas-vindas Nesse caso Nesse caso Ela voltou Há dias atrás Mas estava Num casamento Por aqui Ela tinha um convite De casamento Mas Agora já voltou Para casa Então vamos procurar Esse presentinho Para ela Simbora Então como vocês Vão Eu estou no mesmo No meio Do centro Da cidade E não há Muita Movimentação Nesse caso Olha só É Música e daí eu pensei o que seria um melhor presente para minha avó o que seria as avós daqui de Moçambique gostam muito da capulana vocês não tem noção como é que a minha avó armazena capulana e cada capulana ela conhece mas são voltas de 50 capulana ou mais mas vou atualizar o guarda-fato dela com uma capulana um lenço básico ali então vou ver uma louça de capulana ali até tá escrito casa de capulana já lista então vou ali ver que capulana posso achar e presentear a minha avó se pode bom aqui está casa de capulane então pessoal já estou aqui dentro da casa de capulana mas não para ver que capulana levar para minha avó bom amigos estamos aqui a tentar escolher qual capulana levar então tem essa, tem essa, estou indeciso qual levar mas vou ter que decidir aqui, vamos ver, então finalmente escolhi a capulana está ali e o lenço bom amigos aqui também estão a vender bolsa de capulana, olha só como é que está olha só, muito lindo, então eu acho que também vamos levar essa bolsa, capulana e o lenço então meus amigos para minha mãe levei essa bolsa, aliás para minha mãe levei essa bolsa, para minha avó levei esta e vou efetuar aqui o pagamento, deu 1.800 bom, já estou aqui a sair com o plástico das felicidades, digo o plástico da felicidade porque vocês não vão acreditar como é que elas vão gostar desses presentes né, ok que me deixaram um pouco falido mas valeu a pena é sempre muito bom fazer o bem e é sempre muito bom também alegrar aqueles que nos trouxeram ao mundo neste caso então leva um presentinho aí para tua mãe que sempre faz bem e eu sempre faço isso porque também faz muito mas muito bem então agora vamos em casa ver a reação delas, vamos embora meus amigos Música 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 Bom meus amigos já estou aqui no bairro né, vamos aqui já estou bem próximo de casa vamos ver se a família gosta do presente, então deixa seu like aí se está já gostado desse vídeo porque é muito interessante, bom estou aqui a chegar e parece que a mamãe aqui acaba de voltar do mercado né, esta é a mercadoria né, para revender na banca e tal e aí está Aurea, olá Aurea e aqui está a vovó, há bom tempo que ela não aparece aqui no canal né, olá vovó olá, boa tarde, boa tarde, boa tarde, como foi o casamento? o casamento andou bem mesmo, ficou bonito ficou bonito né, ficou bonito né, sim e quem estava a casar? é a minha irmã mais nova e não me convidou? eu me convidei, pois eu disse que não tinha tempo o avô está mentira, aqui está a Fernanda Fernanda, eh Fernanda olá, 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 olá olá, olá aqui está a mamãe, também acabou de chegar aqui está a Fernanda, manda rolar para vocês oi, boa tarde, meus amigos, estamos bem, nós também estamos bem, só fome e calor fome e calor né? sim adivinha então o que tem nesse plástico não sabemos não sabe? palpite o que pode ser? o aniversário já foi, agora eu vou te ver o bem ah só recebe presente no aniversário o que pode ser, vovó? é uma novidade para mim é uma novidade? sim essa coisa é novidade, vai ser novidade para mim vai ser novidade? sim ok, aqui temos presente para vocês as duas então, pelo menos adivinharem uma coisa, vou vos dar eu não sei, sou fan de Capulano também de uma Capulano por favor? o meu marido é que sabe, eu que compro para mulher então, adivinhou, tá aqui mas não é só Capulano abram então essa bolsa aí é para vovó essa bolsa pequena é para vovó? então, onde? vai colocar o dinheiro dela da venda aqui sim se você deixou no meu bolsa ok o meu plástico não, o plástico não importa é para fazer esse dividir os presentes ok aqui é uma Capulana ou lê-so para mamã uma Capulana ou lê-so para ti está vendo meus amigos? oh 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 o presente veio na hora certa viu vai ver meus amigos era carteira da dona Lourdes essa aqui agora já tem uma nova primeiro devem colocar para os amigos verem vamos a isso para os amigos verem também como é que se coloca uma capulana original esse é o original nada nem pirata escolher a melhor qualidade da loja alguém já está chorando aqui o lenço o lenço o lenço amarramos assim grande tá chorar vamos fazer assim mesmo já estávamos a passear agora falhou uma coisa meu marido o que está vendo como que o andar de escasso ele desejou comprar chineles para ele esqueceu de comprar chineles esqueceu de comprar chineles vejo uma lembrança para o avô dele dona Cristina gira lá gira lá queremos ver a gingar tem que ser assim mesmo assim mesmo assim mesmo mamá aproxima para ver como é que ficou mamá está bonita aqui está a mamá também chama rua capulana e o lenço e também a pastinha né a bolsa é só agradecer muito isso é da segunda vez só falar vou falar muitas muitas vezes ele já já mudei já esse 2023 já já sou a rainha rainha lourdes e agradecer muito muito por ter esse pelo presente estou muito grata adorei mas está chique nunca na minha vida tinha pegado isso aqui meu Deus eu ficava aí nos plastiquinhos aqueles que eu embalo minhas coisas ali já estou bonita já estou chique meu dinheiro minhas carteiras já vão ficar aqui muito agradecida que Deus vos abençoe aí mesmo vocês estão para todos continuo ajudando outros necessitados também muito obrigado e vovó vovó eu não sei se eu não consegue falar estou muito contente estou exaltar por vontade parece que chegaram aí no Brasil mas toda a família que está aí mesmo estamos junto eu estou muito agradecida eu gostaria que pelo menos eu gostaria que pelo menos a ver outras pessoas a ver outras pessoas como eu ser ajudada igualmente ou mais que eu muito obrigada ok bom foi um presente que na verdade quem pensou no presente foi um amigo meu o Jacílio que já apareceu aqui no canal aqui então quem pensou em o que comprar foi ele foi ele porque eu já pensei várias vezes sobre esse presente já comprei várias vezes para vocês mas esse presente foi diferente né eu sou quando já entrei na loja tive a ideia também de complementar com as bolsas e parece que gostaram gostaram ou não gostaram 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 é assim é verdade é a ideia aqui ok então esse vídeo termina por aqui meus amigos digam tchau 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 obrigado é